Pois a cidade de Goiás decretou o toque de recolher após os casos de Covid aumentarem na cidade. Deixa eu conversar por telefone com o próprio prefeito ali do município, Anderson Gouveia. Aderson, nossa prefeito, peço perdão para o senhor aqui, errei o seu nome, mas já corrigi imediatamente. Boa noite para o senhor. Boa noite, amigos. Oh, meu amigo, fico triste, viu? Os senhores, enquanto autoridade, sentem ali a pressão popular porque o comércio tem que funcionar e precisa realmente, de fato, funcionar. A gente está falando de uma cidade turística maravilhosa. Mas me explica um pouquinho sobre essa orientação ou determinação de vocês. Então, Silvia, na última semana nós já estamos enfrentando um grande crescimento de casos de Covid em Goiás, né? Cendeu o sinal de alerta e nós convocamos, então, uma reunião aqui do nosso comitê para pensar, então, um novo decreto que pudesse, então, dar um freio na questão da circulação do vírus, né? Para que existam novas infecções aqui no município. Semana passada, Goiás, por exemplo, é uma cidade de pouco mais de 22 mil habitantes. E só na semana passada nós tivemos um crescimento chegando a 400 casos. E hoje eu já tive a confirmação de novo da Secretaria de Saúde, batendo 120 casos. Então, isso fez... Somente em um dia. Então, tomar uma ação, né? Oi? Somente em um dia a gente teve isso? 120? No dia de hoje nós tivemos 120 casos confirmados. Então, nós fomos obrigados a tomar uma medida para freiar essa circulação e essa contaminação. Mas o que significa isso para a população aí da cidade e para as pessoas que vão para a cidade, prefeito? Então, o que mudou hoje? Nós estamos fazendo, assim, ó... É bom frisar também que a nossa vacinação está muito adiantada, né? Nós cumprimos uma tabela, assim, muito boa. O município já vacinou acima de 95% de primeira dose e vacinando também já mais de 80% de segunda dose. E já fazendo o reforço. Então, ao mesmo tempo que nós temos um grande índice de infecção, essas pessoas não têm agravado, né? Nós temos só duas pessoas hoje de Goiás internadas aqui em UTI e tem uma outra pessoa que é de um outro município. É claro, mas isso também não podemos acreditar que não vai agravar. Então, é claro que nós temos que manter um cuidado com as pessoas, né? Fizemos um decreto levando muito em consideração também a vida econômica da cidade, né? O comércio já sofreu tanto já há quase dois anos. Então, nós procuramos combater aquele foco onde a gente identificou que é onde está fazendo a transmissão. O que é isso? É a vida noturna. São as festas, os bairros que ficam até tarde. É muito complicado você fazer com que as pessoas utilizem máscara quando eles estão numa mesa de bairro, bebendo ou comendo, né? Então, o que é que nós fizemos? O comércio durante o dia não tem alteração, a não ser essa exigência de verificar a temperatura, verificar se está tendo a higienização, enfim. Agora, a vida noturna da cidade é que vai ser interrompida parcialmente. E a gente está falando de quanto tempo, prefeito, mais ou menos? De quanto tempo o senhor pré-estabeleceu isso? Então, o decreto tem uma duração de 15 dias. Ele vai até o dia 26 de janeiro, né? Porque, falando assim especificamente, o que é que muda durante a noite? Nós suspendemos, então, eventos, bailes, show ao vivo e também decretamos, então, o que nós chamamos de toque de consciência. O que é isso? É de recolher uma hora da madrugada, né? Então, entre uma e seis horas da manhã está proibida a circulação de pessoas, proibida a venda de bebida alcoólica, assim como também é proibida a ingestão de bebida alcoólica em logradores públicos, né? O prefeito, o senhor sabe que esse é um tipo de medida muito antipopular. O senhor não teve nenhum receio em relação a isso? Não tive, porque até agora, desde que eu assumi a prefeitura, nós temos mantido aqui uma vigilância muito grande, né? Não sendo omisso, em forma nenhuma, de fazer medida, mesmo que seja antipopular, mas é que vai assegurar a saúde e a vida das pessoas, né? Se nós, por exemplo, num período duro da pandemia, nós tivemos medidas de fechar a cidade, de não permitir muita coisa, toque de consciência, 19 horas, nós tivemos muitas medidas duras, mas nós preservamos a vida de muita gente. Mesmo assim, a cidade ainda contabilizou um óbito de 68 pessoas, né? Infelizmente. Se nós tivéssemos feito isso, Lizier, certamente esse número dobraria ou talvez até triplicaria, né? Então, nós não temos... Essa é uma medida que não tem como fugir dela. É antipopular, mas necessária na visão, claro, do senhor e da necessidade aí até do contágio aí, né? Avançando rapidamente no município. Prefeito, muito obrigada pela sua entrevista. Deus abençoe o senhor que realmente as coisas, né? Esses números baixem aí bem rápido também para as pessoas voltarem à vida ao normal. A gente sabe que está difícil, está crescendo de uma forma absurda, mas que Deus abençoe a todos nós. Obrigada pela sua entrevista. Muito obrigado a todos vocês também. Enquanto a colaboração e a compreensão. Eu...